O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No sábado 12 de novembro, o camping Orlando Nogueira Ramos, do Grêmio Expedicionário Geraldo Santana, promoveu o Baile da Linguiça. Tradicional no município, o evento busca a integração entre os associados da entidade e a comunidade tapense. Promovido há mais de 10 anos pelo camping, o Baile da Linguiça é muito esperado e nessa edição foram consumidos mais de 70 quilos de linguiça. Após a janta, os convidados puderam aproveitar e se divertir com muita música. A MEC, Música